Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa Galatti do LEP, estou coordenando o curso sobre competências de treinadores e treinadoras, professores e professores de esporte. Nesse curso você vai poder parar um pouquinho para refletir sobre você, sobre as suas competências pessoais, sobre como adquirir e evoluir no seu aprendizado como treinador ou treinadora e sobretudo como lidar com pessoas, as questões de liderança, de gestão de pessoas, de comunicação eficaz. A gente passou esse período de quarentena, lendo muita coisa, conversando com muita gente, agora é a hora da gente parar um pouquinho, olhar para dentro e organizar essas competências que seguramente você já tem, mas podem potencializar. O curso está com inscrições abertas até o dia 26 de outubro, então não perca tempo, dá um pulo ali na bio do LEP, LEP Unicamp, arroba LEP Unicamp nas redes sociais você encontra a gente e pode ter mais informações sobre o curso. O tempo está correndo, é até 26 de outubro, esperamos vocês para fazer parte da primeira turma.